Fala, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma novidade para vocês que na nossa visão é algo inédito, pelo menos no Brasil, que é trazer para vocês questões que são comuns de serem cobradas em processos seletivos, seja em cases ou seja em entrevistas para vagas relacionadas a finanças. Então, você ficando até o final desse vídeo, você vai ter acesso a três perguntas que podem aparecer num processo seletivo que você vier a participar futuramente e, por consequência, a resposta dessas perguntas. Então, peço só que você se inscreva no canal, e clique para receber as notificações dos próximos vídeos para não perder nada. Então, se conseguir fazer uma avaliação positiva do vídeo também é importante para a gente continuar seguindo com o nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Três perguntas. Começar pela mais fácil de todas. Talvez algumas pessoas no nervosismo da entrevista podem acabar errando. Então, a pergunta é a seguinte. O que acontece com o DRE, o Demonstrativo de Resultado de Exercício, se o estoque de uma empresa aumentar 10 milhões de reais? Então, a pergunta é, o que acontece com o DRE se o estoque da empresa aumentar 10 milhões de reais? Agora, imagina aí que você está conversando lá com o diretor do banco, ele te pergunta isso, você tem que responder na hora. Então, bate aquele nervosismo, então é importante estar treinado para esse tipo de questão. Quem tem um conhecimento mínimo de contabilidade em linha que a gente entrega no treinamento sabe que a resposta é, não acontece nada. Aumentar um ativo não muda em nada o que acontece no DRE. Então, essa é uma pergunta tricky, podemos dizer assim, porque é uma pergunta que vai testar muito o seu raciocínio lógico, você conseguir responder rapidamente de maneira calma. Então, o impacto seria unicamente no balanço patrimonial e no fluxo de caixa, tá bom? Vamos para a próxima pergunta agora, que é bem bacana também, tá? Então, qualquer pessoa que entende o básico de contabilidade sabe que existem three statements, né? Então, existe o DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. A pergunta é a seguinte, se você pudesse escolher somente um desses statements, um desses demonstrativos financeiros para avaliar a saúde financeira da companhia do ponto de vista de crédito, tá? Então, o risco da empresa quebrar. Qual dos três demonstrativos financeiros você escolheria? Então, essa é a pergunta. É uma pergunta que envolve um pouquinho mais de conhecimento de análise de crédito, de contabilidade também, tá? Provavelmente, você pode ficar entre duas respostas aí, que seria o balanço patrimonial e a questão do fluxo de caixa, tá? Mas a resposta correta aqui é fluxo de caixa. Porque através do fluxo de caixa, você vai conseguir ver aí se a empresa está conseguindo ter uma geração de caixa para pagar as obrigações dela ou não, tá? Uma empresa pode ser lucrativa, se você olhar a DRE, por exemplo, e aí acabar não gerando caixa por N razões, por exemplo, um capex muito alto, um investimento em capital de giro muito alto e acabar quebrando, tá? Então, o jeito, se você tivesse só uma opção de olhar, seria com certeza fluxo de caixa, mas o certo é sempre olhar o fluxo de caixa em conjunto com o balanço patrimonial, tá bom? E agora, a pergunta que a minha visão é mais complicada, tá? E um pouco mais avançada, que é o seguinte. Primeiro, é explicar o que significa uma necessidade de capital de giro negativa e diferenciar na prática isso com o conceito de liquidez circulante, tá? Então, uma pergunta bem mais avançada, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Primeira coisa é entender o que significa a necessidade de capital de giro, tá? Necessidade de capital de giro, nada mais é que você pegar as fontes de financiamento operacional que uma companhia tem, tá? Que normalmente vai ser ali majoritariamente fornecedores e comparar isso com os investimentos operacionais que normalmente vai ser as contas de estoque e de clientes, tá? Então, capital de giro nada mais é que a diferença dos ativos operacionais e dos passivos operacionais. O que é um capital de giro negativo, tá? Então, o que é o normal? Normalmente, a empresa tem uma necessidade de capital de giro positiva, ou seja, ela não consegue financiar todos os investimentos operacionais dela com as fontes de financiamento operacionais. O que isso significa? Normalmente, quando você pegar o balanço de uma empresa, normalmente a conta de estoque e de clientes somadas vai ser maior do que a conta de fornecedores, tá? Aqui a gente está simplificando para fins da resposta aqui, simplificando que as contas de necessidade de capital de giro do ativo seriam somente estoques e clientes e do passivo fornecedores, tá? Então, normalmente, o padrão é o seguinte, você soma estoques e clientes, tá? Essa soma, ela dá maior do que o que você tem de fornecedores no passivo, criando uma necessidade de capital de giro, tá? Podemos dar um exemplo bem simples. Você tem 5 milhões de contas de clientes e 5 milhões de estoques para uma conta de fornecedores de 4 milhões. Então, tem uma necessidade de capital de giro de 6 milhões que deve ser preenchida de alguma maneira. O que é, então, uma necessidade de capital de giro negativa? Nada mais é que uma empresa que tem o ciclo financeiro ao contrário. Ou seja, ela consegue se financiar com fornecedores. Vamos dar um exemplo. Uma empresa que tem conta de clientes de 4, tem estoques de 4 milhões, então 8 milhões somando os dois, e tem uma conta de fornecedores de 10 milhões. Ou seja, a empresa consegue financiar esses investimentos operacionais somente com as fontes de financiamento operacional, que no caso aqui é fornecedores. Um exemplo prático nesse sentido é Ambev, por exemplo, que é um case de sucesso no que toca a gestão de necessidade de capital de giro. Então, o Ambev é um case de sucesso nesse sentido e é um exemplo justamente disso. E agora, entra aqui a parte mais tricky da questão, que é justamente comparar isso com o conceito de liquidez circulante. Porque se você for pensar que o ativo da companhia é clientes de estoques e que ela tem mais fornecedores do que isso, bom, ela tem necessidade de capital de giro negativa. Mas você pode partir da premissa, pô, e do ponto de vista de crédito? Eu lembro que lá em crédito as pessoas falam que é importante ter uma liquidez circulante positiva, que nada mais é que ter o ativo circulante maior que o passivo circulante. Se você pensar só nessas contas, você vai estar partindo da premissa justamente que isso seria negativo e seria um risco. Só que não. Qual que é o ponto aqui? A necessidade de capital de giro, ela leva em conta somente ativos e passivos operacionais. A liquidez circulante, ela leva em conta todo o ativo circulante e todo o passivo circulante. Então, tem um elemento aqui que está faltando na conta da Ambev, por exemplo, se a gente for dar o exemplo, que é a questão do caixa. Por mais que a Ambev, vamos supor esse exemplo aí, que ela tenha 4 ali, 4 milhões em clientes, 4 milhões em estoques, e se financie com 10 milhões ali de fornecedores, se você olhar só isso, você diria, a liquidez circulante é negativa. Está errado. Por quê? Você está ignorando o caixa. Você tem que considerar o caixa no ativo para fazer essa conta de liquidez circulante. E aí, o caixa da Ambev é super robusto. Então, é sim possível ter uma necessidade de capital de giro negativa e mesmo assim, ter uma posição de liquidez robusta, como é o caso da Ambev. Essa pergunta é bem mais complexa, bem complicada, mas ela pode sim aparecer num case, seja numa área mais competitiva, por exemplo, uma área de crédito, uma área de IB, e você tem que estar preparado. Então, esse tipo de questão é que diferencia quem realmente vai conseguir seguir no processo seletivo e quem vai conseguir ficar com a vaga e ser contratado no final. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa vindo por aí, mas, sinceramente, para fazer sentido a gente ficar investindo o nosso tempo aqui nesse canal, a gente tem que aumentar o número de inscritos e realmente crescer isso aqui para fazer sentido a gente ficar investindo tempo. Então, peço que se inscreva aí no canal e deixe uma avaliação positiva. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.